A CIDADE NO BRASIL Redes sociais são, na verdade, um grande acontecimento desses últimos cinco anos, que acontece de uma maneira que faz com que as pessoas se reúnam pela internet. São sites onde você pode montar um grupo de pessoas, de amigos, para trocar informações. Sejam elas músicas, dados, arquivos dos mais diferentes tipos, que você pode utilizar tanto de maneira pessoal ou profissional. Um grande boom que começou tudo foi o Orkut. O Orkut aqui no Brasil começou lá em 2003, 2004, se não me engano, e aí que realmente ficou estabelecida a rede social aqui no Brasil. Bom, as vantagens disso na vida pessoal é que a maioria já conhece. Você pode reencontrar velhos amigos, manter contato com pessoas ou parentes que estão distantes, trocar mais ou menos informações com elas. E isso, para o lado profissional, você aumenta o seu network. Você consegue trocar as suas informações das suas qualidades profissionais com empresas interessadas, que, aliás, a maioria das empresas hoje em dia possuem perfis em redes sociais. Você pode divulgar as suas habilidades. E os trabalhos, os serviços que você faz, que você oferece para a população. Bom, em contrapartida, existem desvantagens também em relação às redes sociais, né? Principalmente, você, ao mesmo tempo que você está exposto e pode expor coisas boas, né? Você também pode expor coisas ruins, coisas indesejáveis, né? Algo que fique exposto da sua vida pessoal, que você não queira que outros fiquem sabendo. Às vezes, nem é mesmo você que posta, né? Que vai lá e publica. Mas outros que comentam algum fato, de repente você saiu, bebeu um pouco demais, aí as pessoas vão lá e comentam. E não é, às vezes, não é muito bem visto no seu ambiente de trabalho, por exemplo, né? Então, a exposição, ela tem essa ambiguidade, né? Pode ser boa, pode ser uma vitrine, né? Só de mostrando suas qualidades, mostrando que você sabe se relacionar com outras pessoas. Mas também pode te trazer algum prejuízo na sua imagem, se alguém postar alguma coisa, se alguém publicar alguma coisa que te prejudique, que vá contra você na rede social. E as perguntas continuam sempre as mesmas Quem eu sou, da onde veio e aonde vou dar E todo mundo explica tudo Como a luz acende, como um avião pode voar Você sabia que as redes sociais são grandes influenciadoras na hora de desclassificar um candidato a uma vaga de emprego? Isso mesmo! De acordo com a Pesquisa Internacional do Trabalho, cerca de 44% das empresas brasileiras pesquisam os perfis dos candidatos em redes sociais antes de contratá-los, pois aspectos negativos encontrados por lá podem ser um fator determinante na hora da contratação A preocupação dos contratantes se volta para a verificação se o que está escrito no currículo do candidato condiz com o que ele apresenta nas redes sociais visto que várias pessoas costumam exagerar na hora de escrever sobre suas qualificações em seu currículo Eu quero entrar na rede Promover o debate Juntar via internet Um grupo de dientes de Connecticut De Connecticut Acessa O cheque da marca Milícia de pilão O requeiro de avírus Acabar de soltar Um vírus para atacar programas no Japão Acessa O requeiro de avírus O requeiro de avírus Lose o requeiro de avírus O requeiro de avírus Demeto Abôê鹿 Acessa Acessa Lo inevitable Acessa Impraussir Mark Zuckerberg, criador da rede social Facebook, pode ser considerado um garoto prodígio, não só pelo fato de ser o mais jovem bilionário do mundo, mas por criar softwares desde os 13 anos de idade. Em 2004, após várias tentativas, Mark e um grupo de amigos fundaram o Facebook, que é hoje a rede social mais acessada do mundo. No ano passado, ele foi eleito pela revista americana Time, a personalidade do ano. Mas uma curiosidade que quase ninguém conhece é que Mark Zuckerberg é daltônico, por isso o fato de o Facebook ser azul. A qualquer distância, o outro te alcança, erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão, um detalhe que o coração atenta. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. Sete got 2,200 hits within two hours? 1,000. 22,000. This idea is potentially worth millions of dollars. Millions? He stole our website. They're saying we stole the Facebook. I know what it says. So did we? A million dollars isn't cool. You know what's cool? A billion dollars. You're going to get left behind. It's moving faster than any of us ever imagined. Get left behind. Let's sue him in federal court. I can't wait to stand over your shoulder in what you write as a check. You guys were the inventors of Facebook. You invented Facebook. Is there anything that you need to tell me? Your actions could have permanently destroyed everything I've been working on. We have been working on it. Do you like being a joke? Do you want to go back to that? Mark! This is our time. You're being accused of intentionally breaching security, violating copyrights, violating individual privacy. Your best friend is suing you for 600 million dollars. holin Jesusolai. An We will link you to our Constitution on the Iron. as a king. This is my son. Our wisdom changes look like Obrigado.